Eu conheci o Nupen há pouco tempo. Sou arquiteto, meu nome é Fábio, trabalho na UFRJ e fizemos o escritório de planejamento de Macaé. Professor Francisco, Rodrigo e tantos outros receberam a gente também. Então a gente começou a desenvolver vários projetos ali para aquela região, para aquela área. E a gente viu que o Nupen é diferente, ele tem uma áurea, ele tem uma energia muito boa. As pessoas que estão ali não querem sair dali. E a gente vê que ali tem um carinho, um cuidado, não só institucional, mas de verdade ali a gente acaba se sentindo em casa. Tanto suporte, tanto apoio e tantas vezes já fui acolhido ali de maneira maravilhosa. Só me dá mais vontade de continuar fazendo o trabalho. Um forte abraço, parabéns ao Nupen por mais um século aí. Que seja milênios e etc. de vida, trabalho e exemplo.